Fala, galera! Meu nome é Vitor Yuri Neves e sejam bem-vindos ao Sostiça e Equinócio. No vídeo de hoje eu vou estar finalmente trazendo para vocês a minha Bookshelf Tour atualizada nesse primeiro semestre de 2017. Mas antes de começar devidamente o vídeo, eu gostaria de dar alguns adendos aqui para vocês. Eu tentei gravar o Bookshelf Tour em vídeo, sendo que, como eu estou sem tripé, eu fiquei tremendo muito na gravação do vídeo. Então eu preferi descartar esse modo de gravação de vídeo e fazer através de frames de fotos. O que aconteceu? Eu fotografei cada livro da estante e coloquei eles em sequência, em frames, para poder fazer o vídeo. Então eu coloquei uma locução por cima das fotos e aí eu fui narrando para vocês cada livrinho ali e fazendo alguns pequenos comentários aqui e ali. Certo? Eu particularmente gostei bastante do produto final, eu espero que vocês também gostem e me desculpem se vocês não gostam desse tipo de modo de vídeo, sendo que foi o que eu consegui fazer nesse Bookshelf Tour. Um outro adendo que eu queria dar para vocês é de que aqui em cima, na parte superior do vídeo, vão ficar aparecendo alguns numerozinhos e eles representam a quantidade de livros que eu ainda não li e que estão na minha estante. Então toda vez que eu citar um livro novo que eu não li, esse número vai ser somado com o anterior. Então no final de toda a Bookshelf Tour vocês vão ter uma ideia da quantidade de livros não lidos da minha estante. Toda vez que eu apresentar um livro também que já tenha resenha tanto lá no blog quanto aqui no canal, eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informação. Eu não estou com todos os meus livros na estante, alguns deles estão emprestados, são poucos, mas eu tenho livros emprestados. Então se até o final da gravação do Bookshelf Tour eles não tiverem voltado para casa, eu vou deixar eles em prints aqui na tela para que vocês também tenham noção do que eu tenho, mas não está aqui comigo. Esse Bookshelf Tour eu vou fazer ele dividido em três partes. Então o primeiro está saindo agora, nessa quarta-feira. A próxima parte vai sair no domingo seguido. E a terceira parte na quarta-feira seguida. Então vão ser três dias seguidos de vídeos aqui no canal sobre a Bookshelf Tour. Então é isso aí pessoal, sem mais delongas, vamos começar logo esse vídeo. Então para começar aqui eu tenho esse Contos de Imaginação e Mistério do Edgar Allan Poe. Depois eu tenho essa versão dos Miseráveis do Victor Hugo lançado pela Martine Claret. Aí eu tenho esse box aqui do Arthur Conan Doyon com os contos e histórias do Sherlock Holmes. Aí aqui dentro do box nós temos o volume 1, o volume 2, temos o volume 3 e também o volume 4. Todos eles separadinhos por cor. Aí seguindo a estante eu tenho a Guerra dos Tronos do George Martin, né, que essa é a série das Crônicas de Gelo e Fogo, seguido do livro 2, A Fúria dos Reis. Também temos o livro 3, que é a Tormenta de Espadas. Seguindo nós temos o volume 4, que é o Fechinho dos Corvos. E para finalizar, por enquanto, temos a Dança dos Dragões, que é o volume 5. Ainda do George Martin eu tenho logo aqui do lado o White Cards, que é o primeiro livro, né, esse, o começo de tudo. Depois eu tenho os últimos dias de Krypton e logo em seguida também o Wayne de Gotham, ambos lançados pela Fantasy. Depois eu tenho o primeiro livro dessa série Mago, que é o Aprendiz, do Raymond e Fist, seguido do A Espada de Shanara, que é o primeiro volume da trilogia de Shanara, do Terry Brooks. Aí agora eu tenho a seção Rangers, Ordem dos Arqueiros, o volume 1, Ruínas de Gohan. Depois o volume 2, A Ponte em Chamas, seguido do livro 3, que é A Terra do Gelo. E logo em seguida continuo com o volume 4, O Folha de Carvalho, seguido do volume 5, que é O Feiticeiro do Norte. Daí, logo em seguida, tem o volume 6, que é O Cerco Amacedal. Logo após temos o 7, que é O Resgate de Herak, que para mim é o mais paradinho de todos, mas ainda assim é bom. Seguindo com o volume 8, que é Os Reis de Clomel. Logo após isso, nós temos o volume 9, que é Houghton em Perigo. E em seguida temos o volume 10, que é O Imperador de Ninhun-Ha. Aí logo após esse, tem um spin-off, que é o Histórias Perdidas, todos do John Flanagan. Seguindo, nós temos o volume 1 dessa série chamada Brother Band, que é Os Exilados, também do John Flanagan. Aí temos o primeiro volume da série Animorphs, que é A Invasão, do K.A. Epgate. Depois temos essa versão bem velhinha de A Cabana, do William P. Young. Seguindo, na prateleira de baixo, eu tenho Tolkien, O Senhor da Fantasia, a biografia pela Darkseid. Depois eu também vou ter o Prince of Thorns, que é o primeiro volume da trilogia dos Espinhos. Seguido do volume 2, que é o King of Thorns, ainda não tenho o 3. Depois eu venho para a Spin-Off, o Código dos Caçadores de Sombras, pela Cassandra Clare. Depois eu tenho as Crônicas de Bane, esse compilado de 10 contos. Depois o Anjo Mecânico, é o primeiro volume das Peças Infernais. E depois segue com o Príncipe Mecânico, também das Peças Infernais. E para finalizar o terceiro volume, a Princesa Mecânica, os 3 livros que compõem as Peças Infernais. Daí, os Instrumentos Mortais começam com a Cidade dos Ossos. Seguido do segundo volume, dos Instrumentos Mortais, que é a Cidade das Cinzas. Seguido pelo terceiro volume, que é o Cidade de Vidro. O quarto volume é a Cidade dos Anjos Caídos. Depois nós temos a Cidade das Almas Perdidas. E para finalizar os Instrumentos Mortais, a Cidade do Fogo Celestial. Aí a Cassandra está começando uma nova trilogia, que são os Artífices das Trevas, com a Dama da Meia-Noite. Depois começamos aqui a série do Assassin's Creed, do Oliver Balden, com Renascença. Irmandade. A Cruzada Secreta. Depois seguindo com Revelações. Após Revelações tem O Renegado. E depois do Renegado, nós temos o livro Bandeira Negra. E por último, aqui na minha estante, eu tenho o Unity. Logo após aqui, eu tenho o primeiro e o segundo volume da trilogia dos Templários, do Jack White, que são os Cavaleiros de Preto e Branco e o Estandarte da Honra. Aí logo em seguida eu tenho o primeiro volume da Crônicas de Arthur, que é o Rei do Inverno, do Bernard Cornwall. Logo após eu tenho as Crônicas Saxônicas, também do Bernard Cornwall, que é o livro 1, O Último Reino. O livro 2, O Cavaleiro da Morte. E em seguida o volume 4, que é a Canção de Espada. E eu não tenho o terceiro por enquanto. Depois tem o livro Fallen, que é o primeiro volume dessa série Fallen, da Lauren Kate. Seguido do volume 2, Tormenta, também da Lauren Kate. Depois disso eu tenho o primeiro volume da série Beautiful Creatures, que é o 16 Luas. E o 17 Luas, logo em seguida, escrito pela Margaret Stowe e Cami Garcia. E esse Standalone aqui, que é o Quem Sabe Um Dia, da Lauren Graham.